E vou falar um pouco aqui sobre a questão das finanças nos dias difíceis. Uma dica importante que eu quero trazer para todos, que não fez o seu planejamento, ou que quer aprimorar ele, é você destinar um período do seu dia para você sentar e listar todas as suas contas. E isso é imprescindível nesses momentos difíceis, você listar tudo o que você tem a pagar, para em cima dessa informação você conseguir listar suas prioridades e fazer o seu planejamento. Então, o que é mais prioritado hoje? O que você está gastando de alimentação, moradia, vestuário? Ter essa listagem, ter essa informação, vai te trazer assim uma segurança das suas finanças, você tendo informação na sua mão. E com essa informação você projeta como vai ser minhas finanças daqui a três meses, como vai ser daqui a seis meses e até o final do ano. E nisso eu tenho uma palavra muito importante que se chama reinvenção. Eu preciso me reinventar nas finanças. Quem sabe mudar o meu padrão de vida. E eu percebo nesses momentos difíceis, como uma lição, que nós podemos viver com um valor menor talvez do que a gente possa imaginar. Isso significa o quê? Quando listo minhas prioridades, quando vejo aquilo que realmente é essencial para a minha vida. Então eu quero deixar essa dica. Liste, planeje e acima de tudo se reinvente nas finanças. E não só nas finanças, quero ir um pouco mais. É um momento também na dificuldade que a gente encontra oportunidade. Faça leitura de livros, assiste filmes, seriados, busque, procurem ocupar a sua mente com coisas que venham trazer um resultado, que venham lhe fazer crescer e desenvolver. Então é um momento de reinvenção financeira, é um momento de reinvenção com oportunidade. Música 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 Música